Povo, pova, normalmente eu não mostraria a segunda camisa do Boa 2018 aqui nesses programas de 3 minutos, né? Eu deixo aqui só as camisas mais que eu acho bem, bem, bem fodonas mesmo de times grandes ou que tem uma curiosidade, uma importância histórica muito grande essa aqui eu apresentaria nesses vídeos que eu estou apresentando de um minuto, né? Um dia, dois programas com vídeo de um minuto e depois esse com três ontem foi dois, hoje é um, amanhã são dois ontem foram dois, né? Tem que tomar uma aulinha de concordância verbal Então, mas eu gostei tanto desse modelo do Boa porque é como se a portuguesa que eu nem sei que série que está, jogasse a série B do campeonato brasileiro porque esse aqui é uma camisa, ela só não sabe, mas é uma camisa da portuguesa de 10 portos e é também uma camisa da seleção portuguesa já que o Boa tem essas cores aqui que são da bandeira de Portugal Até queria sugerir para a Nike o próximo modelo da seleção portuguesa ser essa Mas, duas coisas muito interessantes na camisa Primeiro que listras horizontais, elas são comuns aí, né? Nos layouts, mas não essas Porque essas começam grande e elas vão ficando cada vez mais fininhas até desaparecerem tudo quando chega aqui embaixo Recurso bacana A gola, essa gola é poderosa porque a hora que ela faz essa curva aqui e como essa parte é mais alta, é mais alta do que essa é como se o jogador fizesse assim falasse, eu sou portuguesa eu sou seleção portuguesa eu sou boa esporte clube Grande sacada da Embratex que também fabrica as camisas do Criciúma Esse fio verde aqui colabora para esse para usar uma palavra que eu odeio empoderamento da camisa correto na largura correta aqui no ombro aqui verde com esse fio verde para valorizar aqui esse modismo de sempre, mas tudo bem só que quando você vira a camisa é aquele negócio parece que o cara gasta toda a criatividade para fazer o modelo de frente e aí no trabalho o modelo de trás porque que nessa parte de trás a gente não tem os fiozinhos e fica bacana tudo e a Embratex como a Superbola e outras marcas elas fazem um jogo fechado de camisa então os números não são aplicados em transfer já estão aqui o que é aplicado em transfer depois se tiver o patrocínio é como se normalmente é do 1 ou 25 se a camisa fizesse se a marca fizesse sem camisas número 2 sem número 3 já sai prontinha o jogo prontinho depois é só como se diz na linguagem gráfica intercalar para montar os jogos os jogos de camisa completos então a portuguesa de 10 portos muito bacana o modelo da portuguesa e por isso que ela está aqui hoje nesse espaço que é o espaço nobre do nosso do nosso programa é isso aí muito obrigado o meu Deus devem dar não eu Obrigado.